Vá querida, aceita, que hoje é Baile da Santinha, que é mais um Partiu Party na sua telinha e claro, com parceria com o Roma Eventos, babado, muito obrigada, a galera toda da Roma, que tá me recebendo com muito carinho, muito amor, eu sou grata demais, a galera da PIS, que é babado também, muito obrigado a PIS, Meg Martins, Marcelinho, da Roma Eventos, muito obrigada, viu meu amor, essa bateria tá fechada e hoje, a noite só tá começando, Solange tá no palco e ela tá babado, olha lá! Vá querida, estamos aqui com ela, que lacra né meu amor, Solange! Já gostei da virada de cabelo e do grito de guerra, faz de novo que eu quero copiar! Tá bom, essa? É! Pá! Pá! Aceita! Meu amor, recentemente você fez uma música com uma drag que eu amo, Aretuza, me conta qual foi essa experiência, como foi fazer essa música com ela? Olha, Aretuza foi uma das primeiras drags que eu conheci antes de ter essa febre inteira, tem mais ou menos uns três anos que a gente mantém em contato, e ela disse assim, Sol, você grava uma música comigo, você tem coragem? Eu disse, coragem de quê, pô? Meu nome é Pronta, vamos gravar! E aí quando ela me chamou o ano passado pra gravar Arrependida, eu disse, amor, vamos lá, falei da Aretuza, estamos na mesma gravadora, e a música é um sucesso! O clipe ali da Aretuza é uma pessoa incrível, por dentro e por fora, e todo mundo tem que curtir Arrependida, Aretuza e Solange Almeida! É sucesso, meu amor, é sucesso? É sucesso! É sucesso, deixa eu lhe falar, como é que é fazer mais um show aqui no nosso Pará, nessa quentura desse nosso normal? Olha, eu amo, eu sou suspeita em falar, porque antes de conhecer meu marido, que eu conheci aqui em Belém, dia 3 de dezembro de 2016, assim, foi um dos maiores presentes que eu recebi no Pará, meu marido já mora, morava, que agora ele mora em Fortaleza, mas ele já estava há 20 anos aqui, e aí Deus me colocou naquele dia, a gente se conheceu em um show meu, antes de sair do avião, mas eu já declarava o meu amor ao Pará, eu já entrava com a bandeira do Pará, eu já entrava com a camisa do Pará, já falava da culinária, das pessoas, dos meus fãs que são incríveis, e hoje eu declaro mais o meu amor, porque eu sei que eu estou com uma pessoa que, assim como eu, também ama e enaltece o estado do Pará. Ai, meu amor, e todo o Pará te ama! Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa, Mas quando eu chego no Pará, me sinto bem, no tribo voa. Sol, muito obrigada, meu amor! Uh, equally, muito obrigado! Amém. 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 Solange, ela é babado, né, mana? Ai, a Solange é, é vídeo, mano, é vídeo. Maravilhosa, amor, muito mais. Meu amor, me conta como é ser uma santinha no baile desse gigante maravilhoso. Santinha, porém depois de aba. Olha, tu tá vendo? Olha aí, dá uma ver, olha aí. Gente, o dia que eu estiver nesse naipe de bunda eu ando nua. Tu nunca pensou em andar nua, não? Já, várias vezes. É babado, né, mana? Sim. Aceita que só é o baile da santinha e só tá começando, né, querida? Bora, que a gente vai arrancar tudo isso aqui hoje. Vambora, vambora. Menino, olha isso. Olha isso. Que tentação, meu Deus. Como é o que tu tá fazendo no baile da santinha, meu amor? Era pra mim ser um anjo, mas... Caiu do céu. Caiu. Oh, meu Deus. Caiu no lugar certo, meu Deus. Olha aqui, vai, arrasa. Isso. Ai, eu não vou responder por mim não, hein? Continua esse programa aí que hoje eu tô me perdindo. E no meio desse baile maravilhoso, menina, me conta como é que tá. O baile da santinha na balada, né? Ai, mana, maravilhoso. Maravilhoso. Quanto tempo pra preparar o Picumã? Ah, mana, duas horas, né, mano? Duas horas? Tá precisando de mais umas duas. Sacarache! E você, aturou as duas uma hora ou veio logo na frente? Não, tô ouvindo com ela junto com a bela moça, tá vendo ela aqui. É a primeira vez. Primeira vez no baile? É, é. Mana, tu no... Olha, tu vai sair daqui... Santinha! Tá, amor? Vai sair Santinha, bora tirar a coroa. Sacarache! Mas aproveita, a primeira vez a gente nunca esquece, tu sabe, né? É a primeira vez, gente, tá rompendo hoje. Vá, querida! E mais uma vez a gente tá aqui no baile da Santinha. Mais um sucesso em Belém do Pará e Roma. Tá presente, com certeza, né? Tá presente. Ano passado você me entrevistou? Sim! Então foi o primeiro baile da Santinha em Belém. Esse ano explodiu mais ainda. E a gente incrementou com a Solange Almeida em Hungria. Então, cada ano que passa a gente tá jogando uma coisinha nova e a gente espera continuar fazendo o evento por mais tempo aí. Dia 30 de maio temos Xande. A gente espera o quê? 30 de maio, Xande e Aviões, lá na Marina. Vai ser um evento com um padrão de entrega altíssimo. Então, a gente vai fazer uma super produção. Quem foi no Tijuca New Experience ano passado, lá no Mangueirão, é mais ou menos nessa ideia que a gente vai trabalhar o evento, com aquela entrega, com aqueles efeitos, com aqueles shows de fogos. Então, vai ser um evento que vai ficar marcado aí pra galera. E com Vintage Cultura também, minha filha! Estamos muito bem servidas! E Dona Sala vai estar lá com certeza! Agora ela é parceira da Home Eventas! Isso aí, valeu! Aceita! Vocês estão muito Santinha hoje, né? De nada! Olha, aceita! Qual é a expectativa? Dança muito, eu tô com certeza! Mexi a raba até o... Até o show! Tudo bom, gosto! Adoro! Né, querida? Aceita! E quando ele ganha? A Santinha perdeu o juízo! Tomou, mas já ficou louca! Quando perdeu ela é o perigo! Sai beijando de boca em boca! A Santinha perdeu o juízo! Tomou, mas já ficou louca! Quando perdeu ela é o perigo! Sai beijando de boca em boca! Não é a expectativa de ver o Hungria! Vai, arrasa! Gente! A gente esperou tanto pra rever ele! A gente tava morrendo de saudade! E agora ver ele é emocionante! A gente é do fã clube! Único fã clube dele! Olha! Como é o nome do fã clube? Unidas pelo brabo! Olha! Porque ele é brabo, é? É! Olha! Ele tem cara de brabo ou ele é brabo? Não! Só é cara! Só é cara! Ele é um amor de pessoa! Melhor pessoa! Dá logo um negócio na gente! Ai! Uma cara de brabo! Eu amo! Fica a dica! Fica a dica! E a expectativa pro show? Melhor de todas! É melhor de todas! Com certeza! Ele tira a blusa? Tira! Ai! A gente garanta que o físico dele é lindo! No final! Opa! Olha essa cara! É óbvio que o físico é lindo! Entendeu? Ele tem um membro que é ótimo! Com certeza! O melhor de todos! Adoro! E aí a gente já fica com a deixa! Pode cortar! Com a querida! Estamos! Olha! Eu tô nervosa! Entendeu? Que cheirosa! Hungria! Meu amor! Invadiu a cidade das Mangueiras! E aí! Como é que tu tá fazendo esse show? Como é que foi a sensação desse público? É a segunda vez que eu vim no Pará e a recepção sempre foi muito maravilhosa! É a terra da minha mãe! Minha mãe também é paraense! E a satisfação semelha estar aqui! Ai gente! Fico nervosa com esse peitoral! Me conta que as meninas ali atrás do fã-clube já me falaram, mas eu quero ouvir desses lábios! Carnho! Dois! Oh meu Deus! Como é que tá esse novo projeto? Eu sei que tá vindo muito clipe! Tá vindo muita música! Como é que faz? Eu tô... Vou soltar agora uma música nova de trabalho com clipe! E a partir daí eu vou dar... Já dei início ao meu novo projeto! Que é a Hungria! A reunião! A gente vai ser o show da Hungria! Com alguns convidados! E novas fases! Tudo novo! Cenário novo! Isso é muito bacana! A gente tem que inovar! E a vida nos permite alguns desafios! A gente tem que superar ele para cima! Tem algumas participações nesse novo trabalho? A gente pode escutar alguns nomes? Sim! Mano Brau vai estar comigo! Racionais! Mano Brau é monstro! São Paulo em peso do rap! Eu quero alinhar com o meu projeto! A gente tá fazendo algumas parcerias do meio sertanejo também! Léo Santana é um amigo nosso! Que sempre tá em parceria com a gente! Tem vindo coisa boa por aí! Ah! Eu adoro, gente! E a gente vai dar um presentinho aqui pra ele! Da galera da Zeibe! Zeibe! Tá arrasando, viu? Vou usar! Vou postar usando! Vocês vão ver! Tudo que eu ganho assim, que eu gosto, eu uso! Quando eu não gosto, eu já falo! Não gostei muito! Mas esse eu gostei! E ele tá arrasando, gente! É Hungria! Invadiu Belém do Pará! E a gente vai ficar de olho! Tamo junto! Um beijo, gente! Obrigado pelo carinho! Tamo junto! Tô! Galera, tá fervorosa! Fervorosa! É ótimo, né? Porque só a Santinha! Olha aqui! Por que diabo no meio da Santinha? Que eu quero pegar a Santinha! Olha! Frontoso! Arrasou! Todo de vermelho era pra vir de branco! Tô! Olha! Toda trabalharam na renda! Aceita, né? E aí? Vai curtir muito? Muito! Bora! Bora! Aqui ninguém para! Olha que veio toda na transparência, né, querida? Olha aqui! Maravilhoso! Vai falar assim! Olha aqui! Vai falar! Olha! Estão se deslocando! Olha! Vai falar! Tá patrocinada, né, amor? Patrocinada! Patrocinada! Olha o cabelo, hair, né? Uma make! Isso! Quantas horas de make? Umas duas horas de make! Pelo amor de Deus, menina! Aproveita, viu? Te rasga! Te rasga! Olha toda no couro, né, querida? Lógico! Quantos boi tu matou? Vários! Não foi boi! Foi búfalo! Foi búfalo! Olha! Olha a outra toda de preto! Toda... Olha! É um decote e um decote! Me respeita, né, querida? Verdade! E aí, vai curtir muito hoje? Muito! Olha! Baile da Santinha tá fervendo, viu? Perdeu porque tu quis, fofa! Pá, querida! E mais um ano! Totofal! De Baile da Santinha em Belém! E ele! Mais gigante como nunca me atravessa! Até caiu! Leo Santana, maravilhoso! Me conta como é mais uma edição de Baile da Santinha em Belém! Que benção! Que benção! Obrigado por ter vindo mais uma vez! Nos prestigiar, fazer a cobertura do baile! Segunda edição, como você falou aí, mais uma edição de sucesso! Tá lotado aí o hangar! Mesmo lugar! É... Eu agradeço também a Solange Almeida, a Hungria, que abrilhantou o nosso baile! Além de toda a galera que saiu de casa aí para nos prestigiar! Obrigado por isso! Eu prometo fazer mais um show incrível e inesquecível! Que é o que eu sei fazer! É subir o palco e levar alegria pra todos! Ah, isso é! Gente, essa sarrada no ar eu ensaio! Mas ela não sai direito! Perguntando agora de novidades! Bumbum da Copa! Me fala que novidade é essa! É... Copa do Bumbum com WM! MCWM! A gente gravou quarta-feira em São Paulo! Eu me identifiquei muito com o clipe! Cenograficamente falando! Porque lembra muito minha comunidade lá em Salvador! De onde eu vim! Pra Vista do Lobato! Que eu pintava as ruas! Me pintava de banderolas devido a copa! E a gente fez isso basicamente! Pintando as ruas em cima da hora! Pra poder fazer a cena do clipe! Foi muito bacana! É uma música muito minha cara! É dançante! Coreografia! E é o que ele vem fazendo também! WM vem em uma crescente muito boa! Acertando diversas canções! Aí uma atrás da outra! E aí resolvemos fazer essa! E lá pra maio aí! No meado de maio! Pro finalzinho do mês! A gente vai estar lançando ela! Ai eu adoro! E pra gente finalizar! Meu amor! Eu só tenho um presentinho da Zeib! Obrigado! Obrigado! Obrigado pelo carinho! Até acertou no Brasil! Porque eu uso boné pra caramba! Obrigado! Ai muito obrigada viu! É Pai da Santinha! Mais uma vez! E Leo Santana gigante! Como sempre meu amor! Aíдиerson! Crew長am! E aí! Enjoy! Enfim! E é nesse clima, meu amor, que a gente vai terminando Mais um Baile da Santinha Parceria com o Roma Eventos Muito obrigado, meus amores Fiz entretenimento E a galera massa do Baile da Santinha Produção do Gria, produção de Solange Grande beijo E a gente vai finalizando mais um Partiu Party Um beijo pra vocês Não percam, dia 30 de maio A gente vai estar em Chante Do Aviões, do Forró e Vitas de Cultura E mais um show de Roma Eventos E bis, entretenimento, aceita Vem com a gente, porque é Partiu Party Hoje eu vou dançar na mesa Hoje eu não quero parar